Ela é liberada pela Organização Mundial da Saúde para tratar as mais diversas doenças físicas e psicológicas e está entre as 29 práticas integrativas e complementares à saúde previstas no SUS. Estamos falando da homeopatia, uma especialidade médica e farmacêutica que busca curar o paciente, restabelecendo a energia vital. Essa prática usa medicamentos menos agressivos e trata não apenas as doenças, mas a harmonização de todo o corpo. Quer saber mais? A partir de agora. E as nossas convidadas hoje são a doutora Aidea Viaras, pediatra, homeopata e presidente da Associação Médica Homeopática de Santa Catarina e também professora. E a Karen Denez, que é farmacêutica e professora no Centro de Homeopatia Integrada de Santa Catarina. Olá, sejam muito bem-vindas aqui ao programa Nossa Saúde. Obrigada. Para começar, a gente fala muito sobre essa prática que é a homeopatia e eu queria que vocês começassem explicando o que exatamente é a homeopatia. Então, a homeopatia é uma ciência médica que foi introduzida por um médico, o doutor Samuel Hahnemann, que nasceu na Alemanha, e começou a estudar medicina e, durante esse estudo da medicina, ele se frustrou muito quando ele percebeu que as doenças voltavam. As pessoas, eu desci e voltava a ficar doente e algumas coisas não eram resolvidas. Então, na prática dele de medicina, ele começou, nesses lugares onde ele trabalhava, a não ter o seu sustento financeiro adequado. E ele começou a fazer tradução de livros, porque ele era filho de um pintor de porcelanas e aprendeu muitas línguas. Ele sabia 11 línguas, porque o pai achava que ele devia viajar pelo mundo para trabalhar com esse trabalho de porcelana. E ele está produzindo uma obra médica de Cullen, ele descobriu que era sobre a quina oficinalis, a chinchona, que era o medicamento que se usava para a malária. E ele descobre, ao tomar esse medicamento, que ele reproduzia todos os sintomas da malária nele. E aí começa, então, a história da homeopatia. Então, como a Aide falou, a partir do momento que ele experimentou essa substância, essa quina, e ele desenvolveu os sintomas que ela tratava, ele começou a perceber um princípio que Hipócrates já tinha falado há muito tempo, ou seja, o princípio da similitude, porque o Hipócrates trouxe três princípios para a medicina. O princípio dos contrários, o princípio dos semelhantes e a via natural de cura das pessoas, que o próprio organismo consegue se curar a partir do seu reestabelecimento da sua via natural. Então, nesse contexto, o Hahnemann foi estudar mais profundamente a lei dos semelhantes, e aí, nesse princípio de similitude, ele foi aprofundando os estudos da homeopatia, porque, naquela época, a predominância era, como é até hoje ainda, da lei dos contrários, ou seja, se você tem febre, você toma um antitérmico. Na homeopatia, nós usamos o medicamento que, se a pessoa tem febre, ele pode, num primeiro momento, aumentar um pouquinho a febre para que faça com que o organismo responda. Então, essa é a lei dos semelhantes. Ele provoca no homem, são os mesmos sintomas que ele trata no homem doente. Então, para a gente começar essa conversa sobre a história do Hahnemann. Muito interessante. E aí, para as pessoas entenderem bem, qual é a diferença da homeopatia e da alopatia? As principais, que são muitas as diferenças, né? Mas, basicamente, assim, a alopatia é a ciência dos contrários, né? Você dá sempre um antiácido, um antitérmico, um anti, né? E na alopatia, o que você faz? Você trata a doença. Você não trata o doente, né? Você tem uma doença, você tem um refluxo, você vai tomar um antiácido, vai tomar um homeoprazol, né? Se você for um homeopata, você não vai tomar esses medicamentos. Você vai tomar um medicamento que é adequado para a sua pessoa. Na questão que a Karen falou ali do semelhante, né? Então, dentro dessa experimentação da quina, existe, então, um remédio que é semelhante a você. Você vai em uma consulta homeopática e vai achar um remédio semelhante a você. Então, é a lei do semelhante, né? Não é do contrário. Você acha uma medicação específica para você. Você não vai achar um remédio para o seu estômago. É a chamada individualização? Seria isso? É, individualiza o paciente, vê que paciente ele é e você vai dar o medicamento. Exatamente. Como é que, no caso, como é que são feitos? Como é que são preparados os medicamentos homeopáticos, Karen? Então, eles têm diversas origens, né? Principalmente, nós classificamos basicamente nos três reinos, aí o reino animal, vegetal e mineral. Mas existem outros, imponderáveis e outras formas que a gente pode utilizar de origem de medicamentos homeopáticos. Então, existe uma infinidade de possibilidades dentro da homeopatia, porque eu posso trabalhar, inclusive, com os agentes causais de uma determinada patologia, né? Então, como, por exemplo, se a gente for falar recentemente sobre o coronavírus, nós podemos ajudar bastante no tratamento desses pacientes com medicamentos que são o individualizado do paciente, né? Que a ideia falou, nós podemos tratar com o próprio agente causal, que seria o próprio vírus, coronavírus, que se prepara o medicamento homeopático a partir dele, ajuda também a aumentar a imunidade dos pacientes. Sempre como coadjuvante complementar a todas as outras terapêuticas, né? Mas, nesse caso, é importante que a gente entenda, então, que o medicamento homeopático, ele tem todas essas possibilidades. E que a gente pode contribuir muito com a homeopatia, junto com a alopatia, em diversas frentes de tratamento, né? E como a Aide falou, nós não estamos tratando a doença, então, nós não estamos concorrendo com o medicamento homeopático, porque nós estamos tratando o doente. Enquanto a alopatia trata a doença, nós estamos tratando o doente, então, elas se complementam nesse processo, né? E a preparação dos medicamentos homeopáticos, além de tudo, ela passa por um processo de preparo, né? Então, ela vem da origem dos três reinos, aí, basicamente, e a gente prepara, faz um ponto de partida que pode ser uma tintura, uma trituração, e vamos diluir esses medicamentos. Esses medicamentos, eles chegam a ser usados pelo paciente em doses infinitesimais, ou seja, quando o medicamento só tem o princípio da energia vital, que é o princípio da base da homeopatia, que vai atuar na energia vital do paciente, né? Então, o objetivo da homeopatia é bastante diferenciado da alopatia. Enquanto na alopatia nós quantificamos, né? Todo o princípio ativo, a dose resposta em relação à quantidade de princípio ativo versus a ação dele no organismo, na homeopatia nós trabalhamos com essas doses diluídas, infinitesimais, nas quais elas não são quantificadas da mesma maneira, né? Mas sim, elas são qualificadas em termos de manter as propriedades energéticas principais do medicamento colocado inicialmente como origem na preparação. É daí que vem a expressão, ah, em doses homeopáticas, seria isso, né? A gente usa muito isso, então, quer dizer, porque vocês usam doses muito pequenininhas, diluídas, é isso? Como você falou, infinitesimal. Falei certo? Isso. É que essas doses diluídas, elas, na verdade, o que o Hahnemann propôs foi a dose mínima. Qual é a dose mínima deste medicamento na ação do semelhante, no princípio da ação do semelhante, que faz com que o teu próprio organismo consiga reagir e fazer o movimento de cura dessa doença. Então, ele não muda o princípio da lógica de ação de medicamentos, ele muda a via e a forma de olhar essa ação no organismo. Então, quando você utiliza um medicamento homeopático, o primeiro objetivo dele no organismo é estimular o teu próprio corpo a reagir. Essa é uma lógica um pouquinho diferente. Por isso que a dose mínima é necessária para fazer com que esse organismo reaja. E muitos dos medicamentos que o Hahnemann experimentou e que também ele utiliza na homeopatia, já parte de algumas ações que a gente já conhece. Então, por exemplo, tem medicamentos que são considerados tóxicos, mas que, na verdade, como o homeopático, eles não são tóxicos, porque essas doses, que são infinitesimais, não apresentam a substância química que causa toxicidade, mas vai, sim, produzir uma reação no organismo com sintomas que a pessoa apresenta parecidos com aqueles sintomas tóxicos dessas substâncias, quando usadas em doses ponderais. Exatamente. E aí você falou que os remédios são preparados à base de elementos mineral, vegetal e animal. Você poderia dar alguns exemplos só para a gente entender melhor? O mineral, a gente pode ter o fósforo, pode ter o sulfo, pode ter o arsênico, que o arsênico foi um grande medicamento que se usou na COVID. Pode ser as plantinhas, por exemplo, na COVID a gente usou bastante brionia, que é um remédio característico para o pulmão, com tosse, catarro, fósforos, que era um mineral também, e pode-se usar um animal. Nós temos veneno de cobra, nós temos veneno de aranha, nós temos abelha, a gente usa muito a ápice melífica para picada de abelha. E dentro desse ser humano também que a gente trata, quando a gente vai tratar o paciente, a gente vai perceber, ele é uma plantinha, essa pessoa que está aqui na minha frente, a plantinha é uma pessoinha que tem os dois lados, ela vai sempre ter, ah, eu sou assim, mas eu posso ser assim. Então ela é um pouco mais leve, a não ser as plantas que são carnívoras, como a dozera. O mineral já é uma pessoa mais cartesiana, ele já fala mais de si, ele sempre fala da estrutura dele, sou seguro, sou inseguro, ah, eu quero minha conta bancária, minha família, minha casa, né? Então é uma pessoa mais cartesiana, né? E um animal, como é que a gente identifica um animal num ser humano, né? Ontem eu estava atendendo uma pacientinha e a mãe disse, que bicho, o que ela é? Eu digo, um bichinho, né? Ela morde, ataca, bate, morde, ataca, é porque eles vêm curiosos, porque eles sabem de outro paciente, ah, na pracinha se encontra, ah, minha filha é animal. Aí eu vou lá na doutora ID saber qual é o animal que a minha filha é. Aí eu digo, mas a filha não é animal. Ah, que pena. Eu digo, não, ela vai tomar uma plantinha, ela é uma plantinha, né? Então, ela era animal porque ela roubava o brinquedo da irmã, batia na irmã, se a irmã bota uma roupa, ela quer a roupa da irmã. Sapeca, sim. Então, o animal compete, você vai vendo aquele ser humano que está na frente de você, que ele sempre fala do outro. Ah, porque a minha amiga usa roupa assim, a minha amiga faz isso, a minha amiga, esse é um animal, né? Ele fica se comparando sempre ao outro. E a plantinha está lá bem bobinha, né? Ah, pode ser, ah, quando o vento cai... Flexível. É, o vento cai, eu fico resfriado, não posso ver um ventinho, né? Então, essas características dessas substâncias, né? E por semelhança, você vai achar um medicamento para aquela pessoa, mas basicamente a gente tenta ver se é um mineral, se é um animal, um vegetal, porque são, como a Karen falou, são milhões de remédios, né? E aí, prescreve e manda manipular. Isso. E aí, assim, ah, a homeopatia é lenta, né? A gente tem que saber sempre o que é essa lentidão. Se você chegar no meu consultório agora com a amidalite, eu lhe dou um remédio para esse agudo, né? Porque a gente pode... E você tem que melhorar. Ah, doutora, eles dizem mesmo, tem um remédio homeopático que a gente usa para a garganta. Doutora, a ideia é mágica. Meu filho está com dor de garganta, eu dou isso. Então, no agudo, a homeopatia é rápida, tá? Agora, no crônico, seu filho tem asma, você tem asma, né? Eu sou pediatra, né? Ou se a asma dele vai melhorar no primeiro vidrinho que eu der? Claro que não, né, gente? É a questão da mudança da energia vital que a Karen falou, né? A criança é fácil de medicar porque ela é muito virgem de remédio, né? A energia vital dela é maravilhosa, né? Não está intoxicada, né? Não está intoxicada de nada, né? Então, é fácil de... Mas você cura que a asma cure com o primeiro remedinho homeopático? Não. Às vezes, depois do terceiro vidrinho, a muda diz, ó, agora fez vento sujo, choveu, pegou gripe, não ficou com asma. Por isso que tem que ter paciência e tem que levar o tratamento adiante, né? Tem que dar o remédio. Se não der o remédio, já basta que se não der o remédio, não funciona, né? Meninas, nós vamos fazer uma pausa agora. A gente vai para o intervalo e, na sequência, a gente volta com muito mais informações. Vamos saber para que exatamente a homeopatia pode ser indicada. Então, não saia daí que a gente volta num instante. Estamos de volta com Nossa Saúde e seguimos falando sobre homeopatia, uma das 29 práticas integrativas e complementares à saúde previstas no SUS. Meninas, e aí eu queria saber, então, para que a homeopatia é indicada? Para tratar que tipos de doenças? Todas as doenças podem ser tratadas com homeopatia, né? Todas, sem exceção, né? Então, você pode ter qualquer órgão acometido que você vai se tratar com homeopatia. Mesmo casos psiquiátricos, né? E como a Karen falou, às vezes a gente pega pacientes com câncer, né? Nós temos um paciente que nós atendemos fim de semana. As outras práticas, todas vão ser feitas, né? A pessoa precisa fazer quimioterapia, precisa fazer cirurgia, né? E a gente continua dando homeopatia porque, na realidade, isso melhora muito aquela pessoa. Assim como a energia vital está desequilibrada, ela vai se equilibrar, né? E os pacientes psiquiátricos também, é muito interessante. Agora, temos um psiquiatra na nossa formação agora, e ele já está trabalhando com homeopatia e traz muitos casos que ele já está usando. Então, o que acontece? Ele vai usando homeopatia e vai tirando os remédios, porque ele é o psiquiatra, né? Então, ele vai ver e ele pode acompanhar, né? A gente, como homeopata, a gente nunca tira o remédio psiquiátrico. A gente pede ao paciente que consulte com o seu médico, e ele é que vai ver como é que vai tirando esse medicamento. A homeopatia trata tudo, né? Desde a dor no dedão do pé até a cabeça. Maravilha! Karen, quer complementar? Sim, ela trata, inclusive, patologias de plantas, né? Hoje, nós temos a homeopatia crescendo em várias áreas, não só na área humana, mas nós temos aí na veterinária, que também há muito tempo utiliza nas patologias animais, principalmente quando a gente fala de tratamento de animais, e a comunidade europeia, por exemplo, requer muitos animais, o uso de alimentos orgânicos, sem uso de agrotóxico, ou de intervenções alopáticas, eles preferem o uso da homeopatia. Então, no Brasil, principalmente em Santa Catarina, a gente tem um trabalho muito bacana, por exemplo, na Ipagre, onde os veterinários têm usado bastante a homeopatia, introduzindo a homeopatia no trabalho aí com os animais. E tem também o trabalho com os vegetais, né? Que também tem crescido muito nessa visão de trabalhar a área orgânica, de não usar agrotóxicos nas plantações. A homeopatia tem substituído muito bem, com resultados excelentes, o cuidado com as plantações. E até mesmo no nosso dia a dia, no jardim, no caso, usar para controle de pragas, etc., é fantástico. Então, complementando isso que a Ibi falou. É, já tem a homeopatia na agroecologia, né? Já tem já um trabalho bem grande dentro da agroecologia, né? Muito mais natural, né? Com resultados a longo prazo muito melhores, ou seja, tratando a pessoa, tratando o animal como um todo, como vocês bem deixaram claro aqui, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto, meninas? E eu queria saber como é que vocês perceberam, durante a pandemia, a homeopatia, ela foi bastante procurada, aumentou a procura das pessoas por medicamentos homeopáticos. Como é que vocês perceberam isso? Na realidade, a Associação Médica Homeopática Brasileira, o doutor Francis Mourão, de Curitiba, pediu a ajuda da associação para a gente fazer um atendimento online com a homeopatia gratuito, né? Esse trabalho já foi apresentado no Congresso Brasileiro de Homeopatia, não está encerrado porque não encerrou o Covid, né? Mas muitos estados brasileiros trabalharam só com a homeopatia na Covid, né? Temos várias instituições no Brasil, inclusive entre os indígenas, é um trabalho que foi feito com a médica lá, e a Nazira, a Nassif, e foi muito interessante, os resultados foram muito bons. Eu fiz muitos atendimentos online, era gratuito, né? Os pacientes entravam e a gente acompanhava dia e noite, como é que você está, está bem, não está, vai para o hospital, não vai para o hospital, né? E o que eu pude observar? Alguns pacientes, como era gratuito, alguns pacientes a mim eram encaminhados já tratados com a homeopatia, estavam no tratamento homeopático, mas não melhoravam da tosse, da dificuldade respiratória, da dor. Então, eu tive mais dificuldade de tratar esses pacientes que já eram tratados do que os que estavam virgens e eu iniciei o tratamento só com a homeopatia. Muitos pacientes se trataram só com a homeopatia, foi muito maravilhoso, o trabalho no congresso foi bem bom. Com excelentes resultados, então. Muito bom, muito bom. E uma outra questão importante aí também na pandemia foi o protocolo que a Associação Médica Homeopática de Santa Catarina fez como homeoprofilaxia, né? Que é uma categoria também dentro da homeopatia que Hahnemann já usava, né? De usar a homeopatia nas pandemias. Então, escolhiam um medicamento que cobria a maior totalidade dos sintomas da doença, né? E que se repetiam esses sintomas nos pacientes, os mais incidentes. E a partir daí, você escolhe um medicamento com as características... Um ou mais medicamentos que cubra essa totalidade dos sintomas mais apresentados, mais característicos da patologia. E assim, a Associação Médica Homeopática de Santa Catarina criou um protocolo que depois foi... Serviu de referência para a nota técnica 10, que é das práticas integrativas do Estado para a prevenção de COVID, para auxiliar, né? Como mais uma ferramenta auxiliar na prevenção de COVID. E esse protocolo entrou como referência, então, aí com o medicamento da cânfora, né? Que foi utilizado também como homeoprofilático em seis municípios, seis a sete municípios do Estado de Santa Catarina, distribuído gratuitamente para a população, onde estão os gestores municipais, disponibilizaram esse medicamento homeopático para toda a população do município. E foi uma ação bastante interessante, né? E que a gente pôde observar resultados bem significativos aí nos municípios. Esse trabalho está sendo ainda feito, esse levantamento a partir de uma pesquisa de epidemiologia, né? Com um grupo de pesquisa da UNIP de São Paulo, onde vai ser avaliado aí os resultados dessa ação, né? Mas a gente acredita que os resultados já sejam bem positivos, até pelas análises prévias que a gente teve, né? Karen, e essa cânfora que foi distribuída para a população foi em gotas? Como é que ela foi apresentada? A forma farmacêutica que nós utilizamos para a distribuição foram glóbulos, porque inicialmente o protocolo fala em gotas, porém, na prática de distribuição, a forma farmacêutica glóbulos, ela é mais fácil de ser distribuída para a população, sem problemas aí com relação à logística, né? Tanto de transporte para os municípios, quanto também para distribuir para a população. Então, a gente adaptou o protocolo para a distribuição em forma de glóbulos. Que são as bolinhas brancas da homeopatia, né? Sim, quando a gente fez esse protocolo, né? Que foi feito pela associação, com a ajuda da Karen e mais outras médicas, a gente ainda não tinha o medicamento, o outro medicamento que foi feito depois, né? Com a própria substância do vírus, né? A gente só tinha a cânfora, né? Então, a gente utilizou a cânfora e a gente tinha também um produto para usar em UTI, mas as UTIs acabaram não nos ajudando aqui, porque não aceitaram, né? Mas a profilaxia foi feita e o tratamento também, né? Isso é até uma questão importante, assim, né? Porque ainda assim existe muito preconceito, né? Por conta do uso da homeopatia, mesmo sendo complementar, e a gente vê que os protocolos ainda estão muito fechados em relação à abertura para as práticas integrativas, apesar de ser uma política, né? Que desde 2006 ela já está instituída no Sistema Único de Saúde, é reconhecido pela OMS, as práticas integrativas são reconhecidas pela OMS, e mesmo assim a gente tem dificuldades até dos próprios profissionais da mesma área interagirem e conseguirem inserir isso como complementar aos demais protocolos, né? Então, fica assim uma solicitação para que isso possa ser um pouco mais aberto, né? Olhado para outros olhos, né? Olhado para outros olhos como uma proposta complementar e realmente eficaz, que não venha concorrer com nada, na verdade, né? Sim, sim, sim. A verdade é essa, não está desconsiderando, não vai ter nenhuma interação, nenhuma reação que possa causar algum tipo de problema, né? Comprometer a saúde, enfim. E os profissionais cada vez mais capacitados, né? E a gente vai fazer agora uma pequena pausa, meninas, porque a gente preparou uma reportagem. Lá em São Bento do Sul, o município oferece a homeopatia pelo SUS, Lá é uma das práticas integrativas que são ofertadas para a população e a gente foi conhecer como é que é esse trabalho. Dá só uma olhada. A doutora Temes Maria é pediatra e há 11 anos atua também como médica homeopata na Rede SUS, em São Bento do Sul. São cerca de oito atendimentos por dia. Adultos e crianças que chegam encaminhados por outros profissionais da saúde. As consultas são longas, levam cerca de uma hora. Assim como é duradouro também o acompanhamento desses pacientes. Ela conta que tem pacientes que a visitam há mais de 10 anos. A relação médico-paciente num consultório homeopático é alguma coisa extremamente especial, sabe? É muito diferente, até porque quando eu vou consultar uma pessoa, eu tenho que entrar no âmago dessa pessoa, eu tenho que conhecer o emocional dessa pessoa. Então a relação que existe entre o homeopata e o seu paciente é uma relação extremamente superior. E no SUS, o meu paciente pode ser velho, pode ser antigo, ele pode ser um paciente de muitos anos. De repente, numa determinada consulta, ele vem e abre um problema para mim que eu não sabia ainda. Ou que ele demorou anos para confiar em mim para contar. Sabe? Então isso é muito bacana. A médica reforça que a homeopatia é uma ciência reconhecida no mundo inteiro. Para ser uma ciência, uma área, ela precisa ter pilares filosóficos, ela precisa ter a conduta prática, a experimentação. E a homeopatia faz isso. A homeopatia tem os seus pilares filosóficos que embasam a teoria e tem a experimentação, inclusive no homem são, né? Quando as outras medicações, elas precisam de experimentação em vitro, em animais, para depois poder experimentar nas pessoas, né? A homeopatia é reconhecida no mundo inteiro. Existem grandes cientistas, grandes pesquisadores. Os Estados Unidos chegaram a ter 700 escolas médicas homeopáticas. Depois diminuiu um pouco, mas hoje estão voltando a crescer as escolas de ensino homeopático até nos Estados Unidos, sabe? A Rita adora as consultas e o resultado positivo que a homeopatia trouxe para a sua vida. Ela, que já teve câncer de mama, fala que na homeopatia encontrou mais entendimento sobre a doença e sobre si. É tratar não a doença, mas a pessoa, né? Ela não está vendo uma doente que teve câncer de mama ali, ela está vendo uma pessoa que desenvolveu... Por que que desenvolveu o câncer de mama? Entendeu? Vamos, então, evitar que desenvolva novamente, porque pode ter uma recidiva. Vamos evitar que esse câncer se desenvolva? Vamos mudar o padrão? Porque ele busca informações tuas, assim, desde a tua infância, da relação com teus pais, até da vida intraútero, como foi a gravidez da tua mãe, como é que tu entende? Então, isso tudo é englobado na consulta da homeopatia. Então, tem coisas que tu passa a entender. Ah, então eu sou assim porque meus parentes tiveram esses tipos de problemas. Aí tu passa a compreender mais e a se compreender mais. E ter isso no serviço público, gente, isso é maravilhoso, né? Porque não é aquela consulta de quantidade, né? Entra um, sai outro, entra um, sai outro, né? De produção, né? Aquele meio de produção, né? É individualizada, né? A gente se sente cuidada, A gente se sente realmente, assim, abraçada, né? Pelo médico que está nos atendendo. E eu acho que ter isso no SUS é um privilégio imenso. A gente viu aí, né? Que belo trabalho que é feito lá em São Bento do Sul. Parabéns, então, a todos os profissionais desse município que se empenham para oferecer a homeopatia gratuitamente para a população. Meninas, voltando aqui, Como é que é uma consulta homeopática? A consulta homeopática é você se despir no homeopata, né? Assim, você vai chegar na consulta, eu vou dizer para você, vou perguntar a sua queixa, né? Qual é a sua queixa, Tânia? Ai, minha queixa é tal. E a partir dessa queixa, né? A gente começa a aprofundar esse conteúdo da queixa. Quando aconteceu, né? Por que aconteceu? Você lembra quando você ficou doente, que você teve essa dor de estômago? Como é que estava a sua vida? Como não estava a sua vida, né? Como estava o seu trabalho? E a gente vai se interessar em saber como você se relaciona com as pessoas, com o seu trabalho, com a sua família, né? Como você age com os outros seres humanos, né? Como é que foi a sua infância? A gente aborda desde a sua gravidez, se você tem notícia, quantos irmãos você tinha, como você viveu a sua infância, né? Porque isso está tudo interligado, né? Existe uma... Às vezes esse choque foi na infância, né? Às vezes você sofreu um trauma na infância que você continua com esse trauma, né? Então, é uma consulta extremamente completa que a gente se importa em saber quem é esse ser humano, como ele vive, né? E, assim, as queixas físicas são importantes e são, porque essas queixas físicas não servem para a gente ver se o remédio hepático está funcionando ou não. Você vem com uma enxaqueca e eu vou dar um remédio para a Tami, né? Não vou dar o remédio para a enxaqueca dela, vou dar o remédio para a pessoa, né? E aí essa pessoa vai se tratar e vai dizer, olha, realmente eu não tive mais enxaqueca, né? Ela pode dar esse remédio para o vizinho, não, ah, ela ficou curada, então vou tomar o mesmo remedinho que ela tomou, né? Não, não vai tomar, né? Às vezes o paciente diz, o paciente bate na porta do vizinho e diz, ah, meu filho, ah, mas meu filho é igual o teu, dá o remedinho para mim. Não, você tem que fazer uma consulta homeopática, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada uma tem os fatores que envolvem aquela doença, né? Fatores que vão além dos físicos, como você falou. Karen? Então, físico, mental, emocional, nesse somatório. E quando a gente fala, né? E aí a END trabalha com criança, quando fala com criança, a criança não fala, mas ela tem um comportamento, né? Que é observado pelo profissional e que serve como referência, além do que a mãe coloca também, né? Assim com os animais também, numa consulta de veterinária, o comportamento do animal, as características desse comportamento são importantes, além disso, dos relatos do próprio pai daquele animal, né? A gente chama assim. Sim, pai, dona, enfim, né? Então, e além disso, por exemplo, na odontologia também, que é outra especialidade que usa muito a homeopatia, né? A boca não é simplesmente uma boca, né? Ela reflete muito da pessoa. Então, essas características bucais também são olhadas de forma diferenciada, porque mesmo tendo um abscesso, mas esse abscesso tem características diferentes de uma pessoa para outra. Então, o medicamento provavelmente não vai ser o mesmo, né? Então, e aí o comportamento da pessoa também caracteriza o medicamento que vai ser usado na área bucal. Então, é o conjunto, não tem como dissociar uma coisa da outra. Não dá para a gente pensar num aparelho digestório sem pensar quem é a pessoa que tem esse aparelho, é esse sistema, né? Não dá para dissociar. Não dá para dissociar. Tudo está interligado porque é um organismo só, é o indivíduo, né? Então, a gente fala do indivíduo. Karen, doutora Aide, o nosso tempo está encerrando, então eu gostaria que rapidamente vocês deixassem alguma mensagem, fizessem as suas considerações finais para a gente encerrar a nossa saúde de hoje. Por favor, começando com você, doutora Aide. Dizer que a miopatia é maravilhosa, que a gente atinge... Hanneman dizia que a gente tem que atingir os altos fins da existência, né? Quando a gente se trata com a miopatia, quem já se tratou sabe que é uma grande transformação. Eu acho que a miopatia, quem não conhece, deveria conhecer, experimente para você tirar as suas conclusões, não tira as suas conclusões sem, pelo menos, experimentar. Baseado na opinião dos outros, né? Muitas vezes sem informação. A miopatia não funciona. Funciona, está comprovado, e a gente torce para que essa prática seja difundida cada vez mais aqui no nosso estado e no Brasil como um todo. Karen e doutora Aide, muito obrigada, né? Por trazer tantas informações importantes aí para a gente dividir um pouquinho do conhecimento de vocês. Muito grata, parabéns pelo trabalho de vocês. E ainda mais sucesso. Tchau, tchau. Obrigada. E assim, então, vamos encerrando nossa saúde de hoje. A você, muito obrigada pela audiência. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho